Na tarde desta quarta-feira, o deputado Carlos Humberto ocupou a tribuna durante a sessão para criticar ações do governo federal, entre elas o trabalho de combate à dengue. Eu quero a minha vacina da dengue. Cadê a vacina, Napoleão? Eu quero tomar minhas duas doses de vacina, deputado Maurício. Cadê a vacina? Cadê a Pfizer, o Butantan, o AstraZeneca? Cadê a turma lá dos artistas? Não era musiquinha? O mundo ia acabar? Santa Catarina decretou emergência, 17 mil casos, 177 municípios diferentes, 1 milhão, olha o número, 1 milhão e 800 mil casos no Brasil. Cadê? Não vou fazer música? O deputado Emerson Stein criticou as condições de trânsito consideradas precárias na saída do bairro Sertão de Santa Luzia, em Porto Belo. Essa é a saída do bairro Sertão de Santa Luzia, em Porto Belo. Vejam só. Tem um caminhão que tranca a saída para BR-101. Isso em 18 de fevereiro. E agora, uma foto do dia de ontem. Vejam só. Como que a população, as pessoas vão sair de um bairro para acessar a BR-101? Já não tem um elevado, já não tem um viaduto. E aí, acontecem esses casos que vêm acontecendo. Já levamos essa demanda à Polícia Rodoviária Federal. Vamos enviar novamente outro pedido, outro ofício à superintendência da Polícia Rodoviária Federal, para que tomem a providência. Não deixe isso acontecer. Aí a pessoa tem que sair em cima da BR-101 para causar acidente, que vem causando essa saída. Muitos acidentes naquele quilômetro aí, naquele quilômetro na saída do bairro Sertão de Santa Luzia, na entrada do bairro Alto Perequê, que é um descaso que há anos vem acontecendo. E a gente pede, encarecidamente, Sr. Presidente, que a Polícia Rodoviária Federal, através dos documentos que vamos enviar, que faça uma fiscalização, assim é na entrada do município de Porto Belo e assim é na entrada de muitos e muitos municípios catarinenses que passam por essa dificuldade. O deputado Jair Mioto, presidente da Comissão de Economia, destacou a realização, no mês que vem, em Florianópolis, da FIM Brasil, a Feira Internacional de Negócios e Cultura. A feira espera movimentar cerca de 100 milhões de reais aqui para o nosso Estado em negócios internacionais. O evento, então, ocorre 3 e 4 de abril, com 270 expositores de pequeno, médio e grande porte, já com a presença confirmada de autoridades, políticos, empresários e expectativa de receber 5 mil visitantes ao dia. O encontro nasceu em Portugal e é destinado a empreendedores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que desejam ampliar seu capital dentro ou fora do país. E nós estaremos representando a Comissão de Economia e também atuando junto a esses mais diversos players, atores internacionais, representantes. A expectativa é que tenhamos mais de 50 nações, deputado Fabiano, representadas aqui em Florianópolis, nações da África, inclusive, que anseiam por ampliar a sua parceria com o Brasil, tanto na tecnologia, no agronegócio, até por uma questão geográfica. Fica muito mais fácil para eles negociarem com o Brasil do que com a própria China. Então, nós estamos com o foco também na Comissão de Relações Internacionais, na Secretaria de Relações Internacionais do Governo do Estado, que também vai estar apoiando. O deputado Fabiano Dalluz criticou a paralisação de obras no ano passado pelo Governo do Estado. Nós fizemos um levantamento sobre os investimentos do Governo do Estado no ano passado aqui em Santa Catarina e a conclusão a que nós chegamos é que 87 obras de infraestruturas ficaram paradas no ano passado em nosso Estado. Foram mais de 620 milhões de reais que deixaram de ser investidos naquilo que é uma necessidade extrema da população de Santa Catarina. Nenhum centavo foi aplicado nessas 87 obras. E a maior parte dos 87 trabalhos que não saíram do papel são obras de pavimentação de rodovias, como das SCs 114, 281, 283, 284, 340, 423, SC 462, 486, a 108, também, a 120, a 154, a 159, a 350, a 435, 477, 479, a 161, a 163. É verdade que o Governo do Estado no ano passado conseguiu fazer um superávit? É verdade também que o Governo conseguiu enxugar a máquina? Mas temos que reconhecer que o Governo parou no ano passado. O deputado Neody Sareta, presidente da Comissão de Saúde, também abordou o combate à dengue e respondeu à crítica do deputado Carlos Humberto sobre a falta de vacinas contra a doença. Qual foi o primeiro país do mundo a incorporar a vacina da dengue no sistema de saúde pública? O Brasil, qual é o único país do mundo que comprou todas as doses que serão disponibilizadas pelo laboratório no ano que vem? O Brasil, o Brasil comprou todas as doses disponíveis para esse ano, mas são poucas, vai chegar aí a cerca de 6 milhões, é o que são produzidas, mas comprou todas. Aí é distribuído, 12, 15% são aplicados, quantas Santa Catarina aplicou das doses que recebeu? Não adianta cobrá-la em cima, tem que ver aqui quantas foram aplicadas. Agora nós só vamos resolver o problema da dengue se houver um amplo esforço de todos nós, sociedade. Não há vacinas, não há. É o único país que incorporou a vacina no sistema público, o Brasil comprou todas as vacinas, mas esse ano o laboratório só produz cerca de 6 milhões, nós temos 250 milhões de habitantes, ano que vem é só 9 milhões. Então, deputado Pedro, se nós não fizermos o trabalho lá nos municípios, combater o mosquito da dengue, acabar com os criadores, fazer um amplo esforço, ser liderados pelo Estado nisso. Não adianta o Estado, alguém vir aqui, porque não sei o que, jogar o problema para a vasilha. O deputado Volney Weber anunciou que protocolou o requerimento pedindo a formação de uma comissão mista especial no Parlamento para a revisão do documento que há 24 anos criou a APA, Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. Os profissionais foram contratados na época para construir a área, delimitar a área para criar essa reserva, essa área de proteção, porém a empresa contratada para estudar toda a área que não estava ocupada, ela fez esse trabalho. Então, ela encontrou terrenos rurais, onde não estava edificado, encontrou áreas costeiras, áreas de APPs, mas também encontrou lotes, deputado Antílio, lotes que já estavam ali registrados com as escrituras, com os projetos e tudo mais, e lotes edificados e alguns não edificados. O que a empresa fez na época? Ela foi, quando encontrou lotes edificados, ela desviou. Se tinha lotes não edificados, ela entrou para dentro, contornou a linha e mais na frente encontrou um lote edificado. Ela voltou para a margem, na beira do mar, contornou a edificação, voltou de novo em outro lote e foi fazendo um serrote, foi fazendo um serrote por aí afora. Então, se instalou ali uma grande injustiça de áreas que não podem ser mais edificadas, mas que estavam legalmente legalizadas para a construção, para edificação, para desenvolvimento. Então, agora é o momento da revisão. Cinco e cinco anos tem a revisão. Então, nós não podemos perder essa oportunidade de passar pelos processos de revisão sem participar. Até porque, na época, teve municípios destes, quando criado a APA, que deixaram as suas cadeiras, que deveriam ser ocupadas pelos seus representantes, prefeitos ou a Secretaria de Meio Ambiente do município, as cadeiras ficaram vazias, não defenderam o seu território da maneira como deveria. Então, foi feita uma área de preservação ambiental da baleia franca de qualquer jeito. É de qualquer jeito. E isso nós não podemos permitir.